Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. Você talvez nem tenha tomado conhecimento disso, mas nas últimas semanas, astrônomos do mundo todo andaram de olhos bem abertos acompanhando o movimento de asteroides que se aproximaram da Terra. E é um trabalho constante da NASA e de outras agências espaciais a avaliação dos riscos dessa aproximação. A cada dia, uma nova mensagem vinda do espaço. Desde o início do mês, nada menos que 39 asteroides grandes se aproximaram da Terra. Um deles, com quase 100 metros de diâmetro, chegou a apenas 4 vezes e meia a distância que separa a Terra da Lua, bem perto para os padrões espaciais. Outro asteroide, com o triplo do tamanho, também chamou a atenção. Passou a 8 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Há um ano, um meteoro muito menor se despedaçou sobre a cidade russa de Chelyabinsk, destruindo casas e ferindo mais de 1.500 pessoas. A bola de fogo alimentou o temor de um dia sermos vítimas de uma colisão grave, como aquela que, segundo os cientistas, causou a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos. Esse perigo levou representantes de agências espaciais de vários países a formarem um grupo para decidir o que fazer se um corpo celeste se tornar uma ameaça para a Terra. Hoje, os cientistas trabalham com duas alternativas. Podemos usar uma nave espacial para atingir o asteroide em um determinado ângulo e em uma determinada velocidade, desviando a rota para que ele não nos atinja, explica Lindley Johnson, da NASA. A outra estratégia lembra o filme Armageddon. Na ficção, Bruce Willis lidera uma missão espacial para explodir uma bomba atômica num asteroide. E você, o que pensa sobre isso? Deixe seu comentário. Ele é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.